Bom dia, presidente. General Heleno, no início da sua carreira militar, o senhor desempenhou a função de ajudante de ordens do general Silvio Frota, correto? Correto. Frota assumiu o Ministério do Exército em 27 de maio de 1974. Naquela época, as forças armadas estavam divididas com relação ao destino que se deveria dar ao futuro do regime militar. Os generais Ernesto Geisel, Golberido, Couto e Silva e o senador Petrone Portela seriam silêncio, os artífices da forma como se deu a transição democrática no Brasil. Eles defendiam a fórmula da lenta, gradativa e segura distensão. O regime militar sofreu, nas eleições de 1974, uma dura derrota nas eleições para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Neste contexto em que se anunciava o esgotamento do regime militar, Geisel entendia que deveria conduzir de forma controlada a abertura política. O ministro Frota era o maior representante da linha oposta a estas reformas. Era da chamada linha dura. Defendia a preservação do aparato repressivo, os porões da ditadura militar e a reprodução dos militares nas posições de comando do país. Os choques entre Geisel e Frota logo apareceram, resultando na demissão de Frota por Geisel. Em 1977, o que precipitaria o afastamento de vários militares da linha dura de posições de comando. O senhor assumiu a função de ajudante de ordens de frota no último ano em que ele esteve como ministro do Exército, em 1977? Isso não está no escopo da minha convocação aqui. General, eu determino as perguntas. Responde se eu quiser. Exatamente, responda se ou não, ou vou ficar em silêncio. Não, vou ficar em silêncio. Ok, muito bem. Entre os auxiliares de Frota estava Carlos Alberto Ustra, que tivera participação direta na tentativa de resistência de Frota. No dia da sua demissão, o senhor o conhecia? Está em silêncio. Sabia das atividades dele como torturador de presos políticos? Vou ficar em silêncio. O senhor se considerava, na época, afinado com as posições da linha dura das Forças Armadas? Vou ficar em silêncio. Quando foi convidado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para ser ministro do seu governo, o senhor acredita que a sua biografia, simbolicamente ligada aos porões da ditadura, acrescentava ao governo por mobilizar a extrema-direita? Vou ficar em silêncio. O senhor acha que a sua nomeação em posição de destaque no governo poderia colaborar para dar voz e representatividade aos que nunca superaram o fim da ditadura militar? Vou ficar em silêncio. O senhor acredita que as suas declarações, sempre confrontando os poderes estabelecidos, poderiam estimular o saudosismo extremista da ditadura militar, expresso no jargão golpista, tão em voga no 8 de janeiro. Eu autorizo? Vou permanecer em silêncio. Em depoimento prestado na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o senhor declarou, abre aspas, o movimento de 64 salvou o Brasil de virar um país comunista. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil esteve a um passo de virar um país comunista. Fecha aspas. Ora, a ditadura militar exilou ou caçou os direitos políticos e funcionais de milhares de pessoas. Caçou o mandato de 173 deputados federais e de 9 senadores, muitos deles bem distantes do espectro ideológico comunista. O senhor acredita mesmo que todos eram comunistas? A demonização da oposição não seria um recurso como o que se emprega vulgarmente. Hoje em dia, na narrativa... Presidente, eu queria a meu tempo... Peraí, a culpa... Não, peraí, 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 peraí. A culpa foi do presidente que abordou aqui... A culpa foi do presidente que abordou o general para saber se ele necessitava de suspender a sessão por alguns minutos para ir no toalete. Fui eu que abordei, portanto, eu peço desculpas à senhora, senadora. Por favor, continue. A culpa foi do presidente que abordou o governo do 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 governo do